Primeiro ele disse que tudo não passou de uma conversa normal. Depois ele confessou que foi um descuido da parte dele. Ontem no Senado a conversa foi outra. Moro colocou em dúvida a veracidade dos diálogos entre ele, o então juiz, e o chefe da força-tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, divulgadas pelo site The Intercept Brasil. Moro disse, tem alguma coisa que eventualmente eu possa ter dito. Mais evasivo do que isso, impossível, né? Bem, na sabatina dessa quarta-feira, o ministro da Justiça foi escorregadio e dúbio, né? Mas como político de primeira viagem, que ele é, ele demonstrou até bastante desembaraço ao responder as perguntas dos senadores, a maioria deles, infelizmente, obviamente, despreparada para lidar com temas técnicos, com temas jurídicos. Moro manteve o tom ameno, né? Moro não se exaltou. A gente pode até dizer que ele foi até bem frio ao discorrer sobre suas conversas antirrepublicanas com Dallagnol. Bom, politicamente, se saiu bem. Mas se ele estivesse num julgamento técnico e brevemente estará, a gente confia que o Supremo Tribunal Federal será a última palavra nesse caso, então aí ele teria sido um verdadeiro desastre. Sérgio Moro não acrescentou nada nessa sabatina da quarta-feira. Ele continuou negando o óbvio, ou seja, a ilicitude da sua colaboração a uma das partes, quando ele agiu como auxiliar do órgão acusador, inclusive sugerindo testemunha e combinando ações na investigação criminal. Qualquer rábola, no jargão jurídico, pra quem não sabe, rábola é aquele advogado que se pavoneia, né? Que se invaidece de ser muito excelente em termos de leis, mas que, na verdade, não entende nada de direito. Pois bem, qualquer rábola sabe que o juiz, ele deve agir de forma imparcial no processo. Sabe que o juiz tem que se abster de aconselhar qualquer das partes, sob pena de ele se tornar suspeito, ou seja, impedido de julgar. Mas no Senado, Sérgio Moro estava bem confortável, e não era pra menos. Cercado de bajuladores ou de despreparados, ele acabou dando um baile nos senadores, falando nada com coisa nenhuma. Agora, justiça seja feita, a sabatina teve lá os seus momentos marcantes. Um deles foi protagonizado pelo senador Fabiano Contarato, da Rede. Ex-delegado de polícia, o senador acabou dando uma aula de direito ao ex-juiz. Primeiro, ele invocou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, pra lembrar Moro, né? De que todo cidadão tem direito de ser julgado em um tribunal independente e imparcial. O senador citou a Lomã, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que preconiza, o juiz deve atuar de forma equidistante das partes e garantir a elas tratamento igual, com direito ao contraditório e à ampla defesa. O senador ainda evocou o artigo 254 do Código de Processo Penal, segundo o qual o magistrado deverá se pronunciar suspeito, ou seja, impedido de julgar, quando ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes e ainda se o juiz tiver aconselhado acusação ou defesa. Diante da pergunta óbvia, Moro mais uma vez se safou reafirmando que não agiu de forma parcial nos processos da Lava Jato. Bem, da sabatina, o ministro fez então seu palanque. Em uma de suas frases de efeito, ele disparou. Isso é um ataque às instituições, isso é um ataque à Lava Jato. Isso, ministro, é um ataque à intelectualidade dos seus interlocutores. Isso, senhor ministro, é uma deslealdade intelectual de sua parte. Primeiro, porque Lava Jato não é instituição. Quem disse isso? Lava Jato é o nome que foi dado a uma operação. Instituição, senhor ministro, é o ministério público. Instituição, senhor ministro, é a Polícia Federal, que atuam inclusive em conjunto para investigar e para denunciar os mais diversos tipos de crime. Se alguma coisa está sob a mira, essa coisa é a ilegalidade praticada por agentes públicos. É que, como o senhor costumava dizer naquela época em que era juiz, ninguém está acima das leis. Boa noite, Brasil!